Série Evolução Série Evolução foi um grande sucesso da Scania e se você procura um, já encontrou, né Rogério? Tá aqui, e o caminhão completo, né? Olha lá, é no 2006, tem retarde, freio auxiliar retarde, excelente, 380 econômico, bom torque, truque balanceiro. É o caminhão que ele queria. É o caminhão exato para o mercado de hoje. É o que você precisa. Tem aerofólio, se for trabalhar lá no Sider, frigorífico, já tá ali o aerofólio original. E o preço mais atrativo. Não é porque ele oferece tudo isso que vai ser um caminhão caro. Não é. Olha lá. Dá para fazer 235, 235, como diz, na borracha, ainda nós, de repente, já conversamos aí, como diz o chefe. Ah, e o pessoal aqui não perde de negócio não, hein? Liga para a gente no 0800 770-0059. Fazemos uma boa avaliação, vemos o caminhão. A partir de 97, aí a gente já está negociando. Vai que você consiga fechar um ótimo negócio. E é mais uma da Scania, esperando para você hoje mesmo, hein? Aqui no Pacho da Batistela Scania, em São José Esquinhão, no Paraná, olha o que eles vão ter aqui. Esse vermelhão lindo. E isso que é impressionante, que está ano 99, esse caminhão... Ano 99. O pessoal fala assim, ah, mas eu tiro um caminhão bicudo. É, ele passou, no futuro, no... Viajo com a minha esposa, com o meu filho, eu preciso de espaço. Está aqui. Está super novo esse aqui. 99, 360, 124 de oferta hoje. Avião. Olha lá. É um avião que você está levando aqui. Hoje, hein? 145 mil reais. 145 mil reais. Você pode financiar a partir de 20%, 30, depende do teu cadastro, 48 vezes. Isso é superável, né? Vamos lá aí, tranquilo. Temos vários bancos aí. E já sai feliz aqui. Já sai feliz. Não perca. Vem pra cá. Converse com a gente. Liga pra gente. Você vai adorar esse caminhão. Tem mais de uma da Scania. 0800-770-009. Liga correndo e aproveita. A Scania tem boas notícias para seus velhos amigos. Preparamos uma campanha especial pra você, que possui caminhões Scania séries 2 e 3. Os caminhões Scania são fabricados para durar. E com peças Scania, eles vão durar muito mais. São mais de 110 peças com preços incríveis para o motor, eixo, caixa, diferencial e cabina. E agora, com esses preços, você não tem mais motivos para não ir a uma casa Scania, não é mesmo? Não perca tempo. É a Scania fazendo sempre tudo por você. E direto do estande da Scania Itaipu, aqui na Expo Zibran, em Belo Horizonte, Minas Gerais, vamos chegando ao final de mais um programa, né, Elísia? É isso mesmo, Durand. E parabéns à equipe vencedora, que depois de muita concentração e treinamento, conseguiu ser aí a equipe de mecânicos mais bem treinadas do Brasil. É isso aí. Um grande abraço ao vencedor. E olha, não esqueça, hein? Temos um encontro marcado semana que vem, né, Elísia? É isso mesmo. Domingo que vem tem mais do programa Rede Scania na TV. Até lá. Scania tudo por você Scania tudo por você Scania tudo por você Escania tudo por você